A Folia de Momo traz muita alegria, animação, diversão, mas também muito barulho. E estar diante de uma atração musical e ao mesmo tempo tentar conversar com os amigos nem sempre pode ser uma boa combinação, pois as pregas vocais podem ser as mais prejudicadas. Igor Oliveira sabe muito bem disso. Muitas vezes eu fui falar com meus amigos, com minha namorada e eu faço um esforço e tem que gritar, aí quando chega em casa a garganta está daquele jeito, fraca. A fonoaudióloga orienta como devemos nos comunicar diante de um som muito alto. Então o ideal é o que? Leitura labial, realmente. Às vezes quando você está ali numa farra, no meio de um som bem alto e de repente o som desliga e você está gritando. Porque você vai aumentar a intensidade com o intuito do seu colega ouvir, mas aí você vai estar gerando um dano à sua prega vocal desnecessário. Então o ideal é leitura labial. Neste período de prévias carnavalescas e durante os dias de folia, hidratação. É algo que deve acontecer sempre, entre uma bebida e outra. Então o ideal é que, mesmo tomando cerveja, que faça uma boa ingestão hídrica. De água de coco, de água, de sucos. Ela lembra que o período chuvoso também é um fator importante, que associado às doenças infectocontagiosas, também afeta o organismo. Esse período agora de chuva, muito chuvisco, muita chuva, aí vai desenvolver o que? As gripes, os resfriados, as rinites, as sinusites vão se intensificar. Então a mesma coisa, hidratar bem, fazer lavagem nasal e correr aí para a folia. As orientações também valem para os cantores, profissionais da voz que cantam músicas com notas bem altas. Ou ainda para aqueles que fazem vários shows durante o carnaval. É o caso de Giovanni Filho, que faz várias apresentações e sempre está atento às orientações da fonoaudióloga. E aqueles que pensam e que digam que tomar uma cerveja ou um whisky, essas coisas, quero dizer que minha amiga fonoaudióloga disse que isso tudo é mentira. Não melhora coisa nenhuma e nem aquece nem nada. O ideal é que os cantores estivessem em acompanhamento fonoaudiólogico, principalmente nessa época do carnaval. Então o ideal é uma boa hidratação, tanto uma hidratação de água, de suco, os Gatorades. E está fazendo aquecimento, desaquecimento, uma inalação com soro fisiológico. Tem várias dicas que a gente pode, quando o cantor está em acompanhamento fonoaudiólogico, que nós vamos fazer para que ele possa ter um melhor desempenho durante o carnaval.